No vídeo de hoje farei um remake básico aqui em relação a um efeito que é muito utilizado aqui no Blender 3D, que é a simulação física denominada Read Body. Para isso nós vamos também usar um hedon, que é o hedon denominado Cell Fractures, que é a fratura de células, onde nós vamos fragmentar no impacto com o Read Body um determinado objeto usando aqui esse efeito. Não é um aprofundamento, mas uma ideia para aqueles que estão dando os primeiros passos junto ao Blender e que estão usando nesse momento a versão 2.90.1. Esse efeito pode ser utilizado nas versões anteriores? Sim, pode. E nós vamos ver aqui como isso é prático em sempre. Então eu vou construir aqui um cenário bem simples, para que vocês entendam de forma prática como funciona esse efeito. Vamos então usar o objeto cúbico, nós vamos deslocá-lo para cima da superfície aqui imaginária, que é essa grid, usando o atalho GZ1. Eu desloco e coloco ele bem em cima da superfície. Com esse objeto cúbico, nós vamos agora aqui na parte superior, no menu chamado Edit, selecionar Preference, e vocês vão na lupinha escrever a palavra Fracture. Ele vai trazer o add-on aqui, chamado Cell Factor. Se o seu não estiver habilitado, provavelmente não esteja, vocês vão selecionar essa caixinha aqui, à esquerda da definição. E se vocês abrirem aqui, vocês vão ter todas as definições do add-on. Então com ele já habilitado, nós vamos fechar a janelinha, e resumindo, vocês vão encontrá-lo aqui, nesse menu chamado Object, Vamos procurar a opção chamada Quick Effects, e agora, além daqueles quatro tipos de simulações rápidas, nós vamos ter agora o Cell Factor disponível para a gente utilizar no recurso. Eu vou demonstrar a vocês como é que a gente pode obter um recurso aqui, de fratura, desse elemento aqui, que é o Google, usando o nosso lápis de anotação, que é o Green Pencil. A gente pode selecionar aqui a opção, selecionar o Annotate, e agora, a gente vem aqui em cima, vai definir onde é que a gente quer fazer as anotações. Então, se vocês selecionarem aqui, na parte superior, a opção Surface, nós vamos fazer todos os traços sob a superfície do objeto, onde a gente faça o desenho aqui na área. Então, clicando aqui com o botão esquerdo do mouse e pressionado, eu vou arrastando e vou gerando traços na superfície do objeto. Feito aqui o traço desejável, nós vamos, então, sair da ferramenta Green Pencil, eu vou clicar aqui no Select Box, vamos aplicar sobre esse objeto selecionado, o Quick Effects, do tipo Cell Factory. Então, nós vamos vir aqui em Cell Factory, clicar, ele vai abrir um menu de configuração, vocês aí podem arrastar para qualquer ponto, para facilitar. Com uma tela do meu equipamento aqui, uma tela muito pequena, eu não consigo ver aqui de forma prática. Então, eu vou trazer para cá, para esse canto direito. A única coisa que eu vou fazer aqui, é definir o noise do efeito. Então, eu vou dar um valorzinho maior aqui, vou deixá-lo aqui em torno de 0.24. Aqui em Scene Collection, vocês podem definir que os fragmentos que forem criados com efeito, eles fiquem em uma coleção, junto a essa área aqui, chamada Outliner. Então, vocês podem definir o nome para a coleção, e ele vai jogar os fragmentos dentro dessa área. Nesse exemplo aqui, eu não vou utilizar esse recurso. O que eu vou fazer é apenas dar o OK, para ele executar aí, a funcionalidade do efeito. Então, eu vou dar o OK, ele vai começar a triturar o objeto, e repare que ele triturou o objeto de forma sem o uso do nosso Grease Pencil. Então, eu vou dar um CTRL Z para retornar a ação. Como é que eu faço, então, para fragmentar o objeto, usando o recurso aqui do Grease Pencil? Eu volto novamente em Object, Quick Effects, Cell Fractually. Aqui, repare que eu estou usando a opção a um Particles. Eu vou mudá-lo para Annotation Pencil, que é o nosso Grease Pencil. Dando OK agora, perceba que a fragmentação vai ocorrer de acordo com o nosso traçado que nós geramos aqui com o Grease Pencil. Então, a fragmentação aqui é mais real. A gente agora pode selecionar nas opções do Grease Pencil, que é a anotação, a opção da borracha. E podemos agora, com a borracha, apagar o traçado que nós fizemos para não atrapalhar. Vamos sair da ferramenta Grease Pencil. Notem que eu tenho aqui todos os fragmentos gerados com o efeito. Por isso que é interessante a gente colocar com o nome dentro de uma coleção, porque fica mais fácil da gente identificar na Outlier. Mas eu tenho aqui o objeto, que é o objeto principal. Quem é o objeto principal? O cubo que gerou esses fragmentos. Ele está aqui. Então, se eu desabilito o olhão dele ou uso a tecla H, eu oculto o principal e deixo somente os objetos fragmentados. Porém, se eu der o render, no momento do render, vocês vão ver que os fragmentos não vão aparecer. Por quê? Porque o objeto cúbico, ele está oculto no modo preview, mas não está oculto no modo render. Vamos, então, ver como é que a gente pode usar aqui um recurso de impacto, usando aí o Read Body para fazer uma animação bem simples de um objeto batendo sobre esses fragmentos e estilhaçando os mesmos. Vou clicar fora, tá, pessoal? Vamos adicionar na área um objeto que pode ser uma mesh do tipo Uve Sphere. É a nossa esfera. Eu vou ativar aqui o Move. Vou encostar o cursor na setinha vermelha, que permite eu deslocar pelo eixo X e na setinha azul para trazer um pouco mais para cima. Eu vou usar a tecla S de escala. Vou trazê-la um pouco mais para trás. Esse é o objeto que eu quero que crie o impacto com os fragmentos que eu gerei aí com o Celfred. Para isso, eu vou precisar criar nele uma animação na nossa timeline para gerar o efeito de impacto que eu preciso. Então, com o objeto aqui nessa posição, eu vou clicar no Frame 1. Usando o cursor do mouse na área, eu vou teclar o atalho e eu abro o menu chamado Insert Keyframe e vou aplicar uma chave de animação do tipo Location. Quando eu clico aqui, essa chave é gerada aqui no Frame 1 com o objeto nessa posição que aparece. Mas eu quero que no Frame 20, vou clicar aqui no Frame 20, eu desloque esse objeto usando aqui a setinha vermelha para que ele atravesse a malha do objeto e use novamente o cursor na área, clique de novo a tecla I e insira uma segunda chave do tipo Location. Resumindo, o que é que eu fiz aqui? Se eu voltar a animação para o Frame 1, dando o Player, vocês vão ver que o objeto atravessa automaticamente a malha. Podem perceber aqui desse ângulo, vou fazer novamente, do nosso objeto fragmentado. O que é que eu preciso agora fazer para gerar o efeito de impacto dessa esfera com esses fragmentos através do Read Boyle? Vamos começar pelos fragmentos, pessoal. Podemos selecionar qualquer um desses fragmentos que estão aqui nessa face que está virada para essa direção aqui do eixo X. É interessante a gente selecionar qualquer fragmento e aplicar nele o efeito Read Boyle. Nós vamos vir aqui na barra de propriedades, clicar no Físicas e vamos selecionar o recurso Read Boyle. Nós vamos dar a ele o tipo ativo, como está aqui. Mas nós vamos correr a barra até embaixo até encontrar uma opção chamada Dynamic. Nós vamos abrir essa opção aqui e usar o scroll para poder abrir mais ainda as opções abaixo. Notem que esse objeto que eu apliquei o Read Boyle, se eu der o player, ele vai gerar uma animação aqui na timeline e essa animação faz com que esse traço já seja produzido para o nosso render no efeito da animação. Então, dando o player, o nosso objeto aqui vai cair. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que esse objeto só caia quando ele sofrer impacto da esfera. Então, eu preciso nas configurações do objeto onde eu apliquei o Read Boyle, vir nessa aba aqui chamada Dynamics, eu vou ativar essa opção chamada Deactivation, desculpe, é meu inglês, tá pessoal? vou abrir a setinha que está à esquerda, usar o scroll e vou habilitar essa opção chamada Start Deactivation. Com isso, se eu der o player, o fragmento não cai, mas ele também não vai sofrer impacto nenhum, porque eu preciso dar a esse objeto a condição para o Read Boyle para gerar o impacto que eu preciso. Mas, como eu tenho esse fragmento selecionado, eu preciso fazer a sua configuração para os demais fragmentos que participam da cena. Como ele é um objeto ativo, vocês podem ver que ele está selecionado, o que eu vou fazer para facilitar aqui o nosso recurso é ativar a opção chamada aqui, Toggle X-Ray, que vai nos permitir ver o objeto pelo raio X. E com esse fragmento selecionado, eu vou usar a ferramenta Select Box e vou pressionar o botão esquerdo e selecionar todos os fragmentos que estão aqui fazendo parte do nosso objeto. E vamos abrir novamente o object. Vamos ver que aqui existe a opção chamada Read Body. Na opção Read Body, nós vamos copiar as propriedades daquele primeiro objeto selecionado nessas outras partes que nós selecionamos agora. Vamos usar esse recurso Copy From Active, ou seja, eu vou copiar as propriedades do selecionado nesses demais fragmentos. Quando eu clicar aqui, todos esses fragmentos agora, se eu clicar fora, voltando aqui a minha visão normal, eu posso selecionar qualquer fragmento e vocês vão ver que eles vão ter as mesmas propriedades daquele primeiro fragmento onde eu usei o recurso. Mas ainda, pessoal, o que é que está acontecendo aqui? Dando o Player, o objeto esférico, ele bate e nada acontece nos fragmentos. Como é que eu gero o impacto agora desse objeto nos fragmentos? Eu tenho que dar para esse objeto a condição Read Body. Então, eu vou aplicar nele também o Read Body, vou usar o mesmo modo ativo, mas o que vai acontecer? Quando eu der o Player, esse objeto vai cair. Por que não está acontecendo a animação que eu fiz na timeline? Porque é necessário eu habilitar essa opção chamada Animated para ele se utilizar da animação que eu gerei antes na timeline. Então, eu habilito o Play, ele bate e gera o impacto, mas fica estático aqui na área. Meio estranho, né, pessoal? Vamos voltar, vamos voltar aqui ao lado, vamos dar novamente o Player. Como é que o objeto bate e fica estático aqui na área? Tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos configurar essa opção Animated para que ela gere um impacto até um determinado momento com os fragmentos e com o impacto ele perca a velocidade e caia. Como é possível isso, Luciano? É simples, nós vamos animar essa chave chamada Animated. Então, nessa posição está aqui o nosso objeto inicialmente. nós vamos clicar nesse pontinho aqui, à direita, que vai permitir eu inserir a chave de animação do objeto na condição que ele se encontra nesse instante lá na área. Quando eu clicar, essa chave aqui vai ficar amarela e aqui vai ter a chave com essa condição. Nós vamos então encostar o cursor na agulha da timeline, pressionar o botão esquerdo e arrastá-la até nós encontrarmos o ponto do meio aqui, do impacto. Então, o objeto aqui nessa posição, nós vamos manter ainda o Animated funcionando. Então, vamos gerar a segunda chave. Agora, para fazer o efeito da perda de aceleração do impacto, nós vamos andar um frame, veja que eu estou usando aqui o frame 12. Vou colocar no frame 13 e vou desabilitar o Animated e vou utilizar aqui a terceira chave de animação pelo recurso Animated. O que é que vai acontecer? Quando o objeto impacta agora, ele impacta, perde a velocidade, se eu der mais afastamento aqui na cena, ele começa a cair, porque eu tirei a aceleração dele a partir do frame 13 e faz aqui o efeito de impacto mais realístico. Mas vamos voltar à nossa cena aqui. Todos os estilhaços estão caindo aqui no infinito. Então vamos usar uma superfície para o efeito. Eu vou usar o Shift A, Mesh Plane, vamos usar um S de escala para aumentá-lo e para essa superfície aqui, eu vou simplesmente aplicar nela o Read Body, que é o Read Body Passive. ele é um objeto apenas de impacto. Então quando eu der o Play agora, os fragmentos caem e ficam sob a superfície do objeto. Como é que eu renderizo isso? Pessoal, é necessário que para a renderização acontecer de forma completa, a gente faça toda a animação correr antes aqui pela timeline. Então eu vou dar o Play, vou deixar toda a animação correr e Esc, veja que toda a linha agora foi estendida, a animação está toda completa. Qualquer movimento que eu faça da cena, eu tenho que repetir esse processo, deixar a agulha correr todo o quadro de animação para depois poder renderizar. Então se eu quiser fazer a renderização, agora eu vou enquadrar a câmera, eu uso aqui a câmera travada para enquadrar. como é que eu travo? Abro o menu aqui da direita e na opção chamada View eu vou ativar essa opção chamada Camera to View. Com a câmera travada eu posso agora enquadrar melhor aqui a cena junto a nossa área. Eu vou usar o N aqui para desabilitar essa barra, tá? E aqui eu posso usar o Gizmo para ajeitar, eu posso utilizar a lupinha para aproximar ou afastar ou posso usar a mãozinha para arrastar a área. Enquadrando a cena da melhor forma possível. Lembrando a vocês que eu posso usar também na barra que fica oculta aqui a opção de itens. E aqui pessoal selecionando a câmera com ela selecionada eu posso usar os recursos aqui movimentando a câmera pelo eixo Z para dar um ângulo diferente pelo eixo Z. Posso usar o eixo Y para dar um ângulo diferente sobre o eixo Y ou sobre o eixo X. Então eu posso tanto utilizar esses ícones que estão aqui como o Gizmo como também os transformadores para fazer o movimento com a tela da câmera selecionada com a câmera travada. O que é que eu faço para gerar aqui a minha renderização? Percebam que a linha aqui sumiu porque eu fiz um movimento na área então eu tenho que gerar de novo quando ele chegar no fim eu vou dar agora um ESC agora sim eu posso selecionar aqui a opção de renda eu vou utilizar o recurso com o IV que fica mais rápido vou renderizar aqui com 20 para ser mais rápido ainda e eu posso utilizar o recurso de ambiente occlusion aplicar cores aqui nos objetos não vou fazer isso vou explicar agora que usando o Output que é a saída do nosso arquivo eu vou definir a dimensão que eu queira eu vou usar aqui 1280x720 que é o formato HD com um percentual de 50% para ele renderizar em uma tela pequenininha agora eu vou vir aqui embaixo na opção Output vou definir o nome para o arquivo vou botar aqui teste lembrando a vocês que esse é o arquivo de vida que eu irei gerar com essa animação porém antes de fazer aqui a nossa renderização eu aconselho a vocês salvarem o projeto de vocês então vocês vêm aqui em cima save as dão o nome para o projeto que vocês quiserem salvam aí sim vocês vão renderizar o projeto com o formato aqui eu uso o formato chamado AVJPEG ele me permite gerar um vídeo mudo sem som e com ele aqui eu ativo o RGB e coloco o quadro em 100% nós vamos agora fazer os estilhaços serem renderizados nós vamos vir aqui na opção chamada read body world estão vendo aqui nós vamos ter que usar o cache para gerar os estilhaços do efeito nós vamos clicar em cache vamos definir a quantidade que nós desejamos no efeito vamos usar aqui 250 frames e vamos dar o bake do cache pronto se dermos o play temos aí os estilhaços com esse procedimento nós vamos desabilitar a vista do objeto cúbico também pelo modo renderizado então nós vamos clicar no funil que fica aqui em cima que representa a opção chamada restriction toggles nós vamos ativar aqui o ícone de câmera vamos sair agora vai aparecer o olhinho e a câmera então nós vamos desabilitar aquele cubo lá na cena também pelo modo de renderização se dermos o render agora nós vamos clicar em render animation e vamos esperar o quadro a quadro do efeito acontecendo gerando aí o fragmento do impacto que nós fizemos lembrando a vocês novamente para gerar a renderização dos estilhaços é necessário que nós selecionamos a opção aqui chamada cnproper nós vamos no cnproper na opção chamada read bodyword abrir e vamos abrir o cache e aplicar o bake para ele gerar a fragmentação do efeito observe que eu cheguei no último frame aqui da renderização eu vou fechar e dando agora o view animation está aí o resultado do impacto gerado através da versão 2.90.1 ok pessoal então fica agora aí mais ou menos a ideia de como é o procedimento do recurso bom proveito e bons projetos aqui com esse tipo de simulação